E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brush com a sua assinatura no Photoshop, porque eu sei que vocês também são do time dos preguiçosos e não querem perder ali seus segundos preciosos de vida assinando as suas artes uma por uma, né? Então, vamos lá! A primeira coisa que você precisa fazer para criar o seu brush é a sua assinatura. Eu já toco a minha pronta aqui, como vocês podem ver, e façam ela de um tamanho legal, mas não precisa ser nada muito exagerado, afinal a assinatura geralmente vai num cantinho e é isso, né? Então algo em torno de mil por mil pixels com 300 de DP já deve ser mais do que o suficiente. Agora vamos ajustar a sua assinatura, e para isso eu vou explicar como o Photoshop lê a imagem que vai ser usada como a ponta do pincel, a ponta do brush. Para o programa, tudo que está na imagem preta vai ser lido como 100% opaco, e tudo que está em branco vai ser 0% opaco, ou seja, transparente. E os cinzas que estiverem no meio vão ter mais ou menos opacidade dependendo se são mais escuros ou mais claros. Quanto mais escuro, mais opaco, e quanto mais claro, mais transparente. Ou seja, se você esqueceu de criar uma nova layer para desenhar a assinatura e fiz direto do fundo branco, quem nunca, não tem problema, porque o branco vai ficar transparente. Não entendeu nada? Calma que eu vou dar exemplos práticos. Eu vou fazer três brushes. O primeiro, como a minha assinatura é toda preta e opaca, a segunda usando branco, preto e diferentes tons de cinza, e a terceira colorida. Cada um em sua própria camada. Você pode fazer várias pontas de brushes num arquivo só, mas cada um tem que ficar na sua própria camada. Feito isso, o próximo passo é selecionar a camada que a sua assinatura está, ir em Edit, Define Brush Preset, e uma janela vai abrir pedindo para você dar um nome, coloca o nome que faça sentido para você, dá ok, e pronto! O brush está feito! Na verdade, quase. A gente precisa alterar algumas coisinhas só. Vamos clicar no nosso novo brush que a gente acabou de fazer e ir na aba de Brush Settings. Se ela não estiver aparecendo para você, vai lá, clica em Window e depois em Brush Settings que ele vai aparecer para você. Na seção de Brush Tip Shape, você vai colocar o Spacing, que é o espaçamento, lá para o final da barra. Isso vai garantir que quando você encostar a caneta, ele vai carimbar a imagem apenas uma vez, porque se você não fizer isso e sem querer deslizar a caneta, ele vai carimbar a imagem várias vezes. Eu sei que a gente fica orgulhoso das nossas artes, mas uma assinatura já está bom, né? Agora eu vou demonstrar o que o preto opaco e o branco transparente quer dizer na prática. Eu fiz mais dois brushes usando os mesmos passos que eu ensinei para vocês com as outras versões da minha assinatura. Então essa aqui é a versão em preto que vocês acabaram de ver, e agora vamos à versão de preto, branco e tons de cinza. Vocês conseguem ver que onde estava preto na imagem que eu usei para criar a ponta do brush está com 100% de opacidade, e onde está cinza escuro está com um pouco menos, no cinza claro já está mais transparente e no branco simplesmente não aparece nada. Então você pode se aproveitar disso e fazer uma assinatura bem criativa. E se você parar para pensar, eu já te dei altas dicas de como fazer brushes para desenho e pintura, só que estrutural rápido, hein? E finalmente, o terceiro caso. Se a imagem original da ponta do brush for colorida, o que acontece? Como vocês podem ver, o programa lê como se fosse cinza. Isso porque ele ignora o colorido e trata a cor como desaturada. Daí o quão opaco transparente vai ficar vai depender do valor da cor da imagem original. Aqui eu estou aplicando as três versões da minha assinatura, da minha fanart e da viagem de Tihiro para vocês verem melhor a diferença entre elas. Viu como é fácil? Agora que eu economizei segundos preciosos da sua vida com esse brush, vocês podem me agradecer dando um like nesse vídeo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Gente, todas essas atitudes são de graça e vocês vão me ajudar muito, vão me ajudar mesmo. Sério. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Hey, eu não sei se vocês perceberam, mas na verdade esse vídeo é como você fazer seus próprios brushes disfarçados, né? É que assim, foi meio disfarçado porque eu tenho que fugir da gangue dos artistas que fazem brushes para vender. Eles estão por aí, observando, gente. Mentira, gente. Eu pretendo fazer parte dessa gangue muito em breve, então é isso.